Bom pessoal, é o seguinte, foi muito interessante o que aconteceu aqui, vocês viram então na aula passada a questão aqui então do cadastro e eu recebi então aqui, vocês viram, que eu recebi todas as informações, inclusive que eu recebinho, significa que caiu na conta, como vocês viram, né? Ou seja, o cartão de crédito foi debitado, este valor, inclusive aqui, veio aqui essas informações e veio também aqui informações aqui do produto, né? Para mim poder então aqui já me cadastrar, certo? E aqui a ativação foi completada com sucesso. Bom, por que que eu tive problema? O problema aconteceu antes pelo seguinte motivo, eu botei no cadastro do Nerineitsky, eu botei o cartão de crédito da esposa, certo? Da Lisiana. Eu estava ali com um probleminha no cartão, não sei se era o limite, o que foi, alguma coisa não estava ativada nele, aí eu botei o dela e passou. Mas como o cartão estava no nome de um e o meu registro era no meu nome, aí deu uma confusão danada. Então o que que eu fiz? Eu entrei em contato com a Apple, certo? Eles têm aqui em algum lugar, deixa eu ver se eu acho aqui, eles têm em algum lugar aqui, deixa eu ver aqui, aqui, que tem então o contato, então aqui você entra em contato com o telefone com eles, e aí eu enviei através desse file upload aqui, eu enviei, então eles me passaram o login, certo? É bem interessante isso aqui, então eu falei com eles, eles me passaram aqui o login, dizendo papapá, aqui. Passaram esse link que era para mim enviar os arquivos, certo? Então eles me passaram o link para enviar, então, o que tu envia o CPF, a identidade, o carteiro do motorista, certo? Aqui não está mais porque eu já enviei para eles, tá certo? Beleza, então está bem interessante aqui, funcionou que é uma beleza. Aí eu já recebi o e-mail deles dizendo que eu enviei os documentos, tá? Tudo ok, certo? E aqui então, eles já aprovaram, né? Dizendo então aqui, bem-vindo, certo? Então aqui já estou apto a trabalhar, então, como desenvolvedor da Apple, certo? Então vejo que aqui, então já tem aqui para certificado, certo? iTunes, vejo que já entrei aqui na página de desenvolvedor. Significa que já estou habilitado a desenvolver. Foi muito interessante que aconteceu isso, né? Porque às vezes os alunos passam por problemas semelhantes e chutam balde e não tem solução. Então o ideal que é para tu não ter problema, bota o cartão de crédito que está no teu nome. Se você botar no que não está no teu nome, aí você vai ter que enviar, então, uma documentação. No caso, carteira motorista, identidade, CPF para eles, para poder, então, estar utilizando, tá ok? Então aqui já está vindo aqui, bem-vindos a iTunes Connect, que você também vai precisar, certo? Então, inclusive aqui, já vem aqui, já vamos aceitar esses termos aqui, certo? Então, beleza, já aceitamos. Estamos aqui completamente aptos a desenvolver, olha aqui, ó, está vendo aqui, ó, meu app aqui. Aqui a gente vai estar registrando, enfim, tá certo? Importante que agora já está tudo ok. Aqui eu consigo ver, então, pegar análises dos meus apps, os pagamentos, enfim. Tá certo, pessoal? Então, show de bola. Estou aqui, então, cadastrado como desenvolvedor da Apple. Um pouquinho mais complicado, porque eu botei o certificado em outro nome, né? Se não, se tivesse botado, certificado, não, o cartão de crédito em outro nome. Mas nada que não se resolva, né, pessoal? Vai lá, liga para eles, até recebi um e-mail aqui também, certo? Aqui, ó, dizendo, então, Carlos lá, que estou habilitado, então, aqui, então, para trabalhar com eles, tá ok? Muito bem, pessoal. Show de bola. Continuamos aí na nossa próxima videoaula. Até mais e tchau.